Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães pra falar dos times do Rio de Janeiro, nos campeonatos que estão em curso e dessa vez eu tô na estrada galera, tô viajando, infelizmente não sei se eu vou conseguir chegar a tempo de ver o jogo ao vivo, se eu não conseguir ver galera não vai ter live, porque aí eu não vou ter como, mas quando eu chegar em casa eu revejo o jogo e faço a minha análise de Fluminense e Botafogo e falo do campeão bom, então vamos falar, como eu disse aqui, falar do campeão falar do campeão, falar do jogo da final do retorno Fluminense e Botafogo, alguns detalhes primeiro bom, já tá decidido que a semifinal é quarta e quinta, e o Flamengo joga na quarta o Flamengo tem que esperar essa decisão, porque se o Botafogo for o campeão, o Flamengo pega o Vasco se o Fluminense for o campeão, o Flamengo pega o Botafogo Flamengo e o Fluminense não se enfrentam, não tem jeito de se enfrentar na semifinal Flamengo e o Fluminense só se enfrentam na final se o Flamengo passar e o Fluminense passar só na final então tem que aguardar aí essa decisão pra ver quem fica na quarta-feira ou joga Flamengo e Vasco ou joga Flamengo e Botafogo dependendo do resultado de hoje então vamos lá galera, falar desses dois times Fluminense e Botafogo, primeiramente vamos falar do Fluminense primeiro, o Gun falou na sua entrevista que o Fluminense jogou contra o Flamengo pra ganhar, partiu pra cima, a causada, não partiu pra cima nada o Fluminense ficou atrás, esperou o Flamengo jogou com o seu lado mais forte, que são os alas os alas do Fluminense é a parte mais forte a parte mais forte do Fluminense são os alas porque não é o meio de campo, o ataque do Fluminense não existe Marcos, Júnior e Pedro não existem não fizeram nada, absolutamente nada contra o Flamengo quem decidiu alguma coisa foi a bola parada e os alas do Fluminense porque o gol do Gun foi na bola parada e as melhores jogadas são com os alas, principalmente com o Ayrton foi isso, foi assim que o Fluminense conseguiu ganhar do Flamengo bola parada e subida os alas e o Fluminense não tem o que mudar até porque não dá pra mudar o Abel não vai mudar agora, ele vai no 3-5-2 contra o Botafogo só tem um detalhe só tem um detalhe o Fluminense contra o Flamengo pegou um time que cria muito pelo meio mas é muito limitado pelas laterais então o Fluminense se deu bem com o Botafogo é diferente o Botafogo é limitado pelo meio igual o Fluminense e o Botafogo é muito forte pelas laterais o Ayrton não vai ter a molezinha do Rodinelli vai pegar o Moisés o Ayrton lateral esquerdo não ele vai pegar o Marcinho quem vai pegar o Moisés pelo lado esquerdo é o Gilberto esse lado do Gilberto o Abel vai ter que abrir o olho esse lado do Gilberto vai ter que abrir o olho porque o Moisés é muito melhor do que o Gilberto muito da mesma forma que o Ayrton pode se dar bem em cima do Marcinho o Moisés vai se dar bem em cima do Gilberto o Gilberto Marcano é muito fraco e o Gilberto avança muito e volta pouco principalmente no segundo tempo prepara o físico, o Moisés tem mais então o Fluminense tem que abrir o olho com o Flamengo ele não teve muito esse problema mas com o Botafogo ele vai ter que o ponto forte do Botafogo é exatamente o mesmo do Fluminense são a subida dos laterais porque o Botafogo da mesma volta do Fluminense não tem muita criação no meio principalmente agora que perdeu o João Paulo então ele vai fazer todas as tabelas tudo do Botafogo é pela lateral igual o do Fluminense tudo do Fluminense é pelas laterais com a subida dos Alas liberam bem os Alas e as bolas aéreas as bolas aéreas do Fluminense é muito forte a do Botafogo também com o Igor Rabelo com o Marcelo com o Lindoso ou seja apesar dos esquemas do Fluminense e Botafogo serem diferentes mas as características são completamente iguais ponto forte do Fluminense subida dos Alas ponto forte do Botafogo subida dos laterais ponto forte do Fluminense as bolas aéreas ponto forte do Botafogo as bolas aéreas então galera é galera havendo aí um caminhão tá fazendo um barulho vou dar uma paradinha aqui rapidinho show passou passou senão eu não ia conseguir falar é o que que acontece então o Fluminense tem que atacar muito com os seus Alas porém diferentemente do jogo contra o Flamengo diferentemente do jogo contra o Flamengo é o Botafogo tem o seu ponto mais forte mais forte a subida do Moisés e a subida do Massinho subida do Massinho contra o Flamengo o Rodinei rendeu muito pouco tomou um bala do Ayrton e o René não conseguiu render o tanto que quando o Carpegiani botou o Everton pra lateral esquerda o Gilberto tomou no sufoco danado aí o Abel percebeu que o Gilberto não ia conseguir aí teve que trocar botou um garoto lá na frente pra jogar em cima do Everton então o Abel sabe sabe que com o Moisés ele não vai ter essa molezinha o Gilberto não vai ter essa molezinha então o Fluminense tem que abrir o olho pelo lado do Gilberto que vai ser justamente ali que provavelmente o Botafogo vai explorar e vai explorar muito que o Moisés tem força tem altura tem velocidade tem mais qualidade com a bola no pé do que o Gilberto então provavelmente vai ser por ali e é justamente por ali que o Valencia acaba caindo vai caindo ali pra fazer aquela tabela que pelo meio o Botafogo não tem mais jogada jogada só são pelas laterais muito parecido com o Fluminense o Fluminense ainda tem um pouquinho que ele tem o Sornosa ali mas o Sornosa acaba sumindo muito no jogo no jogo quando o Flamengo o Sornosa de novo sumiu quem apareceu foi o Jadson Sornosa parece que se esconde nesses jogos muito importantes ele parece que se milindo um pouquinho e o Jadson que tá aparecendo então o Fluminense pode perder um pouquinho o Jadson na marcação ali do Botafogo mas vai ter que utilizar o Jadson o Richter acaba não subindo pra poder dar proteção à zaga e libera um pouquinho o Jadson então o Fluminense tem que aproveitar a subida dos seus alas e principalmente principalmente o Fluminense tem que arrumar um atacante o Marco Júnior não tá bem não tá bem até porque o esquema do Fluminense não favorece o Marco Júnior ele fez alguns gols fez mas é um tempão que ele não tá jogando bem já tem as 4 partidas que ele não joga bem e tá sempre sentindo o Fluminense tem que arrumar um outro cara ali não é o Robinho que também não tá jogando nada o garoto que entrou no segundo tempo que agora me foge o nome dele contra o Flamengo jogou muito bem de repente é uma oportunidade pra dar mais velocidade ao time do Fluminense então galera galera tricolou o ataque do do Fluminense não tá existindo o ataque do Fluminense é só a subida dos alas porque o Pedro não existe e o meio de campo não tem muita criação então espero que hoje o Sornos apareça um pouquinho mais pra poder ajudar porque senão vai ficar muito complicado por causa do Fluminense porque os laterais do Botafogo são muito fortes também e não vão dar a moleza que o time do Flamengo deu principalmente pelas laterais porque pelo meio o Fluminense não conseguiu nada contra o Flamengo só conseguia pelos alas onde os alas se deram bem então galera essa foi a minha visão do Fluminense agora do Botafogo bom o Botafogo vem pilhado vem motivado querendo ganhar esse retorno pelo João Paulo e pra Celta firmar firmar uma partida razoável contra o Vasco e nessa partida contra o Fluminense vou dizer hoje aqui meus amigos tricolores não me levem a mal mas penso que o Botafogo é pode levar uma vantagem pode levar uma vantagem se o Fluminense se espelhar no esquema se o Botafogo se espelhar no esquema do Fluminense e eu vi isso no jogo contra o Vasco muitas das vezes o Lindoso tava fazendo o terceiro zagueiro pra liberar os dois laterais Marcinho e Moisés então o Botafogo muitas vezes tava jogando também no 3-5-2 e se o Botafogo fizer isso contra o Fluminense ele vai matar o ponto forte do Fluminense porque o ponto forte do Fluminense não é o meio de campo e não é o ataque que não existe Pedro não existe e o Marco Júnior tá mal se ele liberar os dois alas o que que acontece o Ayrton pelo lado do Fluminense pode levar uma certa vantagem em cima do Marcinho porém o Moisés vai levar a vantagem em cima do Gilberto então da mesma forma que o Botafogo vai ter que abrir o olho com o Ayrton em cima do Marcinho do Marcinho o Fluminense vai ter que abrir o olho em cima do Moisés em cima do Gilberto que o Moisés tem mais fôlego tem mais condições tem mais qualidade que o Gilberto então vai ser um jogo onde um time vai ter que o Fluminense vai ter que abrir o olho por um lado e o Botafogo abrir o olho por outro e o Fluminense está animado o Botafogo está animado mas o Botafogo tem um motivo a mais que é justamente o João Paulo e eu vejo eu vejo no geral o time do do Botafogo apesar do time do Botafogo não ter um elenco muito grande como do Fluminense também não tem mas o Botafogo tem uma vantagem que o Fluminense não tem o Botafogo pode ter dois centravantes se o Kiesa tivesse recuperado tem o Bremen que é melhor do que o Pedro Bremen é melhor do que o Pedro ele tem o Valencia por um lado tem o Luiz Fernando pelo outro e o Luiz Fernando está no melhor momento mesmo voltando aos poucos está no melhor momento que o Marco Júnior porque o Marco Júnior não está jogando nada então para mim o ataque do Botafogo pode ajudar muito mais do que o ataque do Fluminense ajudar os alas se o ataque do Botafogo ajudar a subida do Moisés e do Marquinhos o Botafogo vai levar vantagem em cima do Fluminense então é um jogo bom jogo bom se eu sou o Valentim é eu treino esse time tinha treinado esse time para vira e mexe ele transformar esse 4-3-3 em 3-5-2 muita vez transformar em 3-5-2 porque ele transformando em 3-5-2 ele vai atrapalhar o esquema do Abel e foi assim e foi assim que o Havaí desclassificou o Fluminense muitas das vezes ele jogava em cima e provavelmente o que que o Valentim vai fazer qual é o lado mais fraco do Fluminense é o lado pelo Gilberto e qual é o lado mais forte do Botafogo é o lado esquerdo com o Moisés então é por ali que ele vai tentar e com certeza ele vai travar o Gilberto ele travando o Gilberto o Ayrton pelo Fluminense vai ter que subir sozinho só que no esquema do Abel sobe os dois juntos só que subindo só o Ayrton ele vai ter que segurar o Gilberto porque senão ele vai tomar bola nas costas direto e jogando o Luiz Fernando por lá é um jogo bom é um jogo bom o Botafogo tem que tomar cuidado com as subidas do Ayrton e com a bola aérea do Fluminense só que o Fluminense também tem que tomar cuidado com as subidas do Moisés e com a bola aérea do Botafogo ou seja apesar dos esquemas serem diferentes eles são muito parecidos no seu lado positivo lado positivo subida dos alas ou laterais lado negativo justamente essas subidas por essas bretas atrás ponto positivo as bolas aéreas ofensivas lado negativo as bolas aéreas defensivas apesar de o Fluminense não ter tomado gol contra o Flamengo de bola parada porém a gente sabe que o futebol carioca o futebol brasileiro em geral na bola parada está horrível está horrível estão tomando gol toda hora parece que não tem a menor noção de defesa na parte aérea então galera essa foi minha análise aqui no meio da estrada desse clássico Fluminense de Botafogo que não tem vontade de se empatar vai para os pênaltis vou tentar chegar em casa antes de começar o jogo se não eu não conseguir se eu conseguir pelo menos chegar no segundo tempo dá para mim comentar alguma coisa agora se não se eu chegar depois do jogo eu faço um vídeo e coloco a minha visão depois mas estou lançando o vídeo agora galera não é muito grande foi uma análise assim esse jogo não acredito que tem empate que vai para os pênaltis para mim vai ter vencedor se der empate penso eu pelas características que o Botafogo leva vantagem nos pênaltis na minha opinião na minha opinião e se o Botafogo forçar em cima do Gilberto o Botafogo pode ganhar se o Fluminense forçar em cima do Ayrton pode ganhar o problema do Fluminense é que o ataque do Fluminense com o Pedro que não joga nada e o Marco Júnior não está ajudando multilaterais e o ataque do Botafogo com Valência por um lado e Luiz Fernando por outro está ajudando e o Bremer está numa fase melhor do que a do Pedro além de poder fazer uma substituição e colocar dois centravantes e o Botafogo ainda tem o garoto Ezequiel ali pelo lado o Fluminense também tem o garoto que entrou no segundo tempo lá contra o Flamengo que deu uma correria danada ou seja os times são muito espelhados são muito espelhados vai ser um jogo muito parelho porém penso eu não vai ter empate não vai ter empate mas caso tem empate penso e acredito que o Botafogo leva uma vantagem porque qualquer dos goleiros que o Botafogo colocar é pegador de pênalti e é melhor do que o goleiro Júlio César pode acontecer o Júlio César defender todos os pênaltis pode mas o normal é que o goleiro do Botafogo pegue mais pênaltis do que o Fluminense então meus amigos essa foi a análise do Magalhães resenha com o Magalhães falando da final Fluminense e Botafogo curtam, compartilhem inscrevam-se no canal resenha com o Magalhães estamos juntos se eu conseguir chegar tem a live se não galera depois eu faço o vídeo faça a minha análise mas vão colocando a pergunta aqui no meio da estrada se der eu vou respondendo as perguntas vou deixar aqui ligado o pessoal aqui foi aqui no posto para beber uma água para comer alguma coisa eu vou deixar aqui ligado vocês vão colocando a pergunta aí no nosso canal e eu vou tentando responder vou pedindo aqui para minha esposa ou meu filho colocando a resposta aqui das perguntas de vocês então meus amigos um grande abraço até mais fui tchau e compartilha compartilha chegando às 400 fui